Sérgio do Senhor, eu quero dizer esta tarde, quero dizer minhas irmãs, Deus ele é fiel na minha e na tua vida, tu confia no Senhor, na tua oração tu tem pedido as profetas, acredite, porque o Senhor vai chegar com a resposta, não importa quantos anos está, quantos meses está, quantos dias está, quantos minutos está, não importa que o Senhor cumpre, nós não podemos perder a esperança, nós estamos vivos, nós estamos ainda quentes aqui na terra, não é verdade? Então não devemos se desesperar, porque o Senhor ainda obra milagre na terra, sabe por que eu falo isso? Porque o Senhor estou aqui sendo, eu sou testemunha, eu sou testemunha vivo aqui do Senhor na minha vida, Eu digo para vocês, minhas irmãs, hoje eu não tenho vergonha não de ir mesmo para frente da tela, sabe por que? Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde o Senhor me levantou, lembra da história de Lázio? A minha história não é diferente da Lázio não, viu? Então eu estou aqui, é para fazer a vontade do Senhor, você também está aí, é para fazer a vontade de Deus, amém? É isso aí, acredite e confie, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Fica todos com Deus, um abraço a todas as minhas irmãs, vocês estão no meu coração, amém? Um beijo e um abraço a todos vocês e um feliz dia das minhas a todas, não só domingo como eternidade, amém?